Johnny K, Johnny, Johnny K Quero esbanjar estilo com uma calça Balmain Tava meio bolado, agora eu tô ok Cria tua mina, ela me quer que eu sei Willi Wonka, Willi, Willi Wonka Preciso de uma mina tipo a Cristina Mendonça Só tenho 14, quero ser número 1 Então anda garota e mexe esse bumbum Johnny K, Johnny, Johnny K Quero esbanjar estilo com uma calça Balmain Tava meio bolado, agora eu tô ok Cria tua mina, ela me quer que eu sei 2Bmob tá lançando mais um hit Vê qual é o meu nome, sou mais estrela do kit Tô pisando nas nuvens Conversei com o anjo, com o short da Gucci Eu ia aparecer um banco Johnny K Ei, ei, ei Quero esbanjar estilo com uma calça Balmain Willi Wonka, Willi, Willi Wonka Preciso de uma mina tipo a Cristina Mendonça Johnny K, Johnny, Johnny K Quero esbanjar estilo com uma calça Balmain Tava meio bolado, agora eu tô ok E a tua mina, ela me quer que eu sei Ela me quer que eu sei Tava meio bolado, agora eu tô ok Obrigado.